Senhor, tu que ordenaste ao guerreiro de selva, sobrefugiai todos os vossos oponentes, caia-nos longe da floresta, a sobriedade para persistir, a paciência para emboscar, a perseverança para sobreviver, a astúcia para dissimular, a fé para resistir e vencer, e dai-nos também, Senhor, a esperança e a certeza do retorno, mais que defendendo essa brasileira Amazônia, tivermos que perecer, ó Deus, Tivemos que perecer, ó Deus, que o façamos com dignidade, emereçamos a vitória, selva, selva!